E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, então vamos bater a meta de 1500 likes nesse vídeo Se você não é inscrito, se inscreve no canal e marca aquele sininho, dá essa moral galera Um vazamento que eu consegui um vídeo galera, olha aí na tela, pé de pato galera, vai ser lançado o pé de pato Um mega vazamento, consegui através de uma pessoa que tem um APK desenvolvedor e consegue ir testando esses itens que vem aparecendo novo A gente já tinha visto a máscara de mergulho, mas ninguém tinha visto o pé de pato galera, olha que massa galera Eu vou tá botando vídeo aqui pra rolar aqui ó, pra vocês verem como é que funciona o videozinho aí ó Olha aí ó, tá equipando lá o pé de pato no camarada lá, beleza, show ó Beleza ó, olha isso ó, esqueci de tirar a paradinha ali da frente ali, tá aplicando direto ali, show de bola Olha lá galera, tá girando ali o boneco ali, rapaz muito top cara, imagina como que vai ser Colocar de novo aqui, imagina como que vai ser galera Essa parada aí no jogo aí por dentro do rio mergulhando lá vai ser muito top galera, vai ser muito top mesmo Deixa no comentário aí o que vocês acharam galera, vamos apertar um pausezinho aqui ó, beleza ó Show de frente, diz o que vocês acharam aí do pé de pato, cara tá muito top, o gráfico tá impressionante Impressionante, impressionante mesmo, entendeu O camarada pediu pra não divulgar o nome né, que é PK desenvolvedor E mais vamos que vamos aí ó, muito show E tem mais novidade pra trazer pra vocês hein galera Essa é a primeira aí pra esquentar o esquema aí Vocês ficarem ligados que o rio vai vir bonito O rio vai vir bonito, vai ter barco, vai ter tudo galera É muito top mesmo, show de bola Mas agora galera, o que a gente vai fazer galera, o que a gente vai fazer A gente vai correr atrás da nossa gameplayzinha aí Vamos invadir a pedreira ou a floresta nível 3 E vamos que vamos que a gente não pode perder tempo 1500 likes galera, nesse vídeo, que esse vídeo aqui merece Vamos lá, vamos lá no Last Day aqui Galera, eu postei um vídeo mais cedo Explicando como você carregar o seu jogo Quem está, problema com o jogo que está travado galera, entendeu Passa lá, o link vai ficar na descrição Dá a moral aí que vocês vão gostar Esse vídeo merece muito Os dois vídeos de hoje estão muito top Muito top mesmo Mas vamos lá galera, vamos lá, vamos com tudo aqui Que a gente está bonito na fita aqui Vamos lá, que a gente começa aqui dentro Beleza, vamos ver como é que a gente está equipado aqui Galera, vamos ver aqui Vocês verem como é que a gente está bonito aqui Show, nossa espada ali do samurai está terminando Está pouquinho, pouquinho de vida Então, o que eu fiz? Eu peguei logo aquela outra Vamos botar logo essa aqui, logo na parada aqui Beleza, não sei porque eu trouxe essa água toda aqui Mas está de bom Está de bom essa água aqui Vamos botar a água aqui para cá, beleza Vamos botar essa comida para cá Vamos botar para dirigir aqui Vamos que vamos Galera, muito top Pé de pato no jogo, cara Pé de pato Caraca, mano Muito top mesmo Opa O evento do vendedor, galera O evento do vendedor, 31 minutos Beleza Aqui vamos na caixinha aqui, galera Vamos na caixinha Depois a gente vai no evento do vendedor Nós já temos duas caixinhas aí Vamos juntar com você que vocês curtem demais A abertura de caixote, galera Eu sei que vocês curtem demais Nós pegamos um na invasão lá do descanso lá Dos mutoqueiros Pegamos um caixotinho lá Show E agora, galera Olha isso Top demais Vamos lá Vamos vagar com tudo aqui Que aqui, galera Aqui é tudo nosso Aqui Vamos sapecar geral aqui Já veio o puto querendo sujar a gente, galera Ó, ó Toma Show Já era Já voou o pescoço Já voou o cucurucu Boa Vamos pegar aqui os dois As duas paradinhas aqui Vamos que Vamos que Já vamos pegar logo por trás ali, galera Vamos pegar logo por trás ali Vamos botar logo essa daqui Que a gente Gastar logo ela Ó, ó Vai voar longe, será? Uh, show Essa aqui do samurai Não joga longe não, galera Ela não arranca o cucurucu, não Ó, vamos ver se vai arrancar o cucurucu desse otário aqui, ó Não arranca o cucurucu, não Só joga o puto longe É o quê? Que porra de espada de samurai é essa, galera? Que espada de samurai lá? Ah, tem que arrancar o cucurucu dele, porra Pra ficar top, né, galera? Vamos abrir logo aqui Que aqui a gente é insano, galera Que a gente é insano lá Já começa invadindo aqui o O evento aqui do Beleza do Do caixote, né? Ô, moleque Que tubarão gostar disso, né? Tubarão gosta disso Vamos pegar e vamos meter o pé, galera Vamos meter o pé logo aqui Cadê a nossa moto? Não sei nem onde eu botei a nossa moto, galera Pô, tô perdido aqui Nossa moto tá lá do lado de lá, rapaz Não tá do lado de lá? Agora eu me perdi, galera É, tô ficando velho, galera Tô ficando velho que Até a moto eu tô esquecendo Onde eu tô colocando a minha moto, cara Impressionante isso Tinha que ficar no mar Ela ali, pô Ela ali, ó Nossa moto aqui, galera Nossa moto aqui Vamos botar pra dirigir aqui Vamos no evento do vendedor Ver o que a gente consegue ali Vamos ver se apareceu outra parada ali, valeu? Vamos ver se apareceu outro eventozinho ali Pra gente poder pegar Apareceu do vendedor Do vendedor, 29 minutos, galera 29 minutos Vou fazer o seguinte, galera Vou invadir essa floresta aqui, cara Vamos invadir essa floresta aqui Correr rapidão lá Tomara que não tenha o big ali Se tiver o big ali Vai dar ruim, galera Que a gente pega ali Vamos pegar os caixotes aqui Que aqui é em busca de armas, né? Vamos conseguir muitas armas, galera Vamos que vamos que... Rapaz, top demais, hein, galera Top demais Entendeu? Nós vamos ter pé de pato aí Futuramente aí no jogo aí Entendeu? Tem uma galera que já conseguiu máscara, né? De mergulho, né? Tem uma galera que já conseguiu máscara de mergulho E o pé de pato ainda não foi apresentado no jogo Então, galera Vamos que vamos que... É tudo nosso Vamos devagarinho aqui Pega fruta aí, beleza Show Fruta a gente precisa, né? Porque esse kit médico aí Ah, pegou a gente, né? Ah, dei mole agora, hein, galera Toma aí, ó Toma Vou o pescoço dele Agora vou o pescoço Dei molinha aqui, hein, galera Joguei mal agora Mas tá maneiro Vamos lá Vamos com tudo que a gente aqui é insano aqui Nós é brabo Carne de pescoço Do jeito que vocês gostam, galera Do jeito que vocês gostam, beleza Show Ah, errei de novo Dá na cara dele Boa Bota a nossa... Qual que a gente bota? Vamos botar essa daqui mesmo Beleza, show de bola Ainda bem que esse daqui veio na mão, ó Aí já era Caiu de ralo aqui Beleza Tem pra gente aqui, beleza Vamos pegar tudo que tem direito aqui Vamos matar no geral que... Depois a gente vai pegar nossos cachotinhos ali, galera Depois a gente vai pegar os cachotes ali Beleza Fruta aqui pra gente aqui, ó Show Vamos comer logo essa fruta aqui, galera Vamos comer logo essas frutas aqui Rapidão Beleza Sai, sai daí da tela, pô Travou aqui Olha lá, quem tá vindo aqui atrás de mim? Quem é que tá vindo aqui atrás de mim? Ah, é o gordão O gordão aqui a gente sapeca Nossa espadona aí, beleza Show Tem que ficar ligeiro Ó, beleza Show Nem deixa levantar, galera Já era Arrancamos o cucurucu dele Não deixou nada pra gente Impressionante Mas vamos lá, vamos lá Que... Nem tirou muita vida nossa, né, galera Nem tirou muita vida nossa Nível 99 Tinha que aumentar esse nível aí, galera Tinha que ter coisa diferente aí pro nível 99 Que a gente chega no... Vamos lá Uma, duas Quando for cuspir, eu arranco Arranco ali no meio Moleque Show Tinha que ter trago racha cuca, cara Esqueci do racha cuca, galera Porra Racha cuca Dei mole, galera Dei mole mesmo Mas vamos lá, vamos lá Vamos dar mais uma voltinha aqui Vamos passar na nossa moto já, já Tomou bem na fita aí, ó Daqui a pouco a gente vai invadindo ali Pra pegar todo mundo ali Ih, rapaz Já veio o gordão ali, ó Dei mole aqui, ó Mas beleza Vamos lá, vamos partir com tudo ali Pra cima dele ali Beleza Dei outro gordão Quebra ele ali, ó Ré, 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 moleque Eles vêm, eles vêm Beleza Deixa eles se matarem ali Deixa eles se matarem Pegou aqui Não deu nem tempo de sair Rapaz Vocês viram isso, cara O cara A cambalhota, rapaz Cara, tá sinistro aqui O bichinho tá sinistro, cara Com a frutinha todinha E ficamos full Que isso Opa, celularzinho É bom pra gente trocar no... Eu vi ele correndo Eu vi ele correndo Eu vi ele correndo Atrás do tuba Quase, galera Que desespero, malandro É brincadeira não Esse big tá me perseguindo Pô, eu prometi Trazer um vídeo Enfrentando ele, galera Porra, mas acabou Que eu não enfrentei Droga nenhuma, né Vamos ver aqui O que tem aqui no vendedor Aqui, galera Vamos correr aqui Pro vendedor aqui Eu vou chamar a propaganda Aqui e já volto Vamos lá, galera Vamos correr lá Vamos ver o que tem Pro vendedor aqui Pra gente Vazou a gameplay Com o pé de pato, galera Pena que não é no Rio, né Olha isso daqui, cara Imagina você nadar Essa parada toda aqui Com um ar, malandro Vai ser top demais Cara, esse jogo promete Galera, esse jogo promete demais Muita coisa mesmo Vamos ver aqui O que tem aqui Pra gente aqui, beleza Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo que... A gente não pode perder tempo não, hein, galera Não pode perder tempo não Quem sabe na hora que a gente for pegar As paradas ali Pro vendedor ali Não tem uma coisa boa pra gente, galera Não tem uma coisa boa pra gente Vamos ver Vamos ver aqui Dá a volta aí Dá a volta aqui Pro candango aqui Beleza Vamos lá Opa Ah Precisava de 10 ataduras, galera 10 ataduras Impressionante Impressionante mesmo Vamos jogar pra cá Vamos dividir aqui, ó Beleza Joga pra cá Joga pra cá Divide aí Rapaz 10 ataduras Mais um pouquinho Eu pegava tudo aqui, hein, galera Mais um pouquinho Tem que trazer 7 Vamos lá Vamos lá Vamos buscar lá Vamos buscar lá E a gente encerra o vídeo aqui Beleza Cadê a nossa motoca? Nossa motoca tá aqui, ó Nossa motoca tá aqui Beleza Vamos lá Vamos com tudo Quem sabe aí nesse meio tempo aí Vem uma paradinha top pra gente, galera A gente não pode perder tempo, né Senão o Vendudu vai embora Vendudu não Traficante, né, galera Traficante Tem a caixinha de evento ali Nós fomos rapidão lá Beleza Vamos botar pra correr aqui, galera Vou ter que botar pra correr Vou chamar na propaganda, hein Então, galera Chegamos aqui Vamos pegar logo essa parada aqui São 7 ataduras Vamos dividir aqui Vamos dividir aqui, galera Vamos dividir aqui, ó 7 ataduras Beleza Vamos jogar pra cá Vamos dividir essa daqui Mais uma pra cá 7 Vamos lá, galera Vamos lá pegar o nosso baúzinho lá, galera Tô começando a pintar as paradas ali O baú vermelho Pra vocês ficarem ligeiros aí Que vai ser só de parada de comida, galera Valeu? Galera, eu vou botar o boneco pra invadir lá O vendedor lá E vou encerrar nosso vídeo aí Porque Tá acabando a energia aqui Eu quero gravar mais vídeos aqui pra vocês Valeu? Então, vamos lá Vamos com tudo que Nós aqui é insanidade pura Vamos lá Beleza, bota pra caminhar aí pro vendedor, galera Vamos botar pra andar aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Deixa no comentário o que vocês acharam aí Do pé de pato aí Tomo junto, abração Fui!